Eu sou Emmanuelle Boudier, diretora e curadora do Festival Varrilux de Cinema Francês, junto com Christian Boudier. Para não deixar nosso público sem poder assistir filmes franceses, trazemos um presente. São 50 filmes de graça durante 4 meses no nosso site festivalvarriluxemcasa.com.br. Tem comédias, tem dramas, tem comédias dramáticas, românticas, tem filmes históricos como, por exemplo, A Revolução em Paris. Tem filmes sobre cultura francesa, como Edmond, sobre Cyrano de Bergerac, ou como Gauguin, sobre o pintor, com Vincent Cassel. Pensamos também nas crianças e temos 6 filmes de animação, dublados ou legendados, dependendo de como a criança vai querer assistir. Essa ação solidária foi possível graças ao patrocínio do grupo Essilor Varrilux, nosso fiel parceiro, e graças ao patrocínio da Embaixada da França no Brasil. Então, fiquem em casa, assistem filmes, aproveitem para rever os filmes e acessam no seu site festivalvarriluxemcasa.com.br. E aí E aí